As instituições europeias organizaram uma jornada de portas abertas ao público este sábado, na Antecâmara das Comemorações do Dia da Europa, assinalado esta segunda-feira, para comemorar os 72 anos da Declaração Schumann, considerado o texto fundador da União Europeia. Este ano, a bandeira ucraniana surgiu ao lado dos estandartes dos 27 Estados-membros, em solidariedade com Kiev face à invasão russa.